Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta aí pro dia de hoje, né? Hoje é dia 27, dia do carneiro, dia do porco e também o dia do peru. Tota aí a 4127 do carneiro, 1569 do porcão, 1278 do peru, 8430 aí do camelo, 6701 do abestruz e 0466. De hoje nesse macacão aí com a 466. E ontem veio duas vezes aí a 017, né? Como deu tigrão ontem na federal, então vamos por parente mais próximo aí que é o abestruz. Essa duplinha gosta de andar junto, então tá aí a 701 do abestruz, também dá 170 do porco, 1,07 da águia, também a 071 do porco. Hoje tem o bolão mágico, aí que começa às 14 horas, naquele esqueminha 10 reais da cartela, hoje valendo esquerda e meia direita. Ele vai até na coruja, então quem fechar aí os 10 pontos primeiro, leva o bolão. E quero mandar um abraço especial aí pro Cristiano Carioca, tá sempre aí no bolão aí, prestigiando aí. E hoje tá aí no bolão mágico. Um abraço também pro amigo Haroldo Cotadini. O Haroldo tá aí, ó. O telefone dele na tela aí, então quem quiser participar do bolão, é só ligar aí pro Haroldão. Não é isso? Tá aí, algumas centenas boas aí pra hoje. Também vou nesse viado aí com a 595, a cobrinha aí com a 233. Ontem essa viradinha também dominou aí, ó. Então a 007 da águia, 825 também do carneiro, 980 do peru. Então vamos ver se a gente já começa a quinta aí com chave de ouro, né. Então, bom dia a todos aí, um forte abraço e boa sorte!